É aqui no programa do Povão, preste atenção nessa ação policial. Um jovem com passagem pela polícia, acusado de roubar uma motocicleta, entrou em confronto com os militares. Foi o que aconteceu, Cochinha? Ele recebeu o que de presente? Foi na cidade de Campo do Brito. Olho no olho, bronca na tela. Um homem de 21 anos de idade, com passagem pela polícia por tráfico de drogas, foi abordado na tarde desta segunda-feira com uma motocicleta roubada. Ele estava na cidade de Campo do Brito, mas a motocicleta havia sido roubada na cidade de Itabaiana. A abordagem foi feita pelos policiais da delegacia de Campo do Brito, juntamente com policiais da delegacia de Itabaiana e do terceiro batalhão. No momento da abordagem, o jovem recebeu a polícia a tiros. Houve o confronto e, nesse confronto, ele saiu ferido e morreu no hospital. A polícia apreendeu um revólver calibre .38, um tablete de maconha e também a motocicleta que foi tomada de assalto na cidade de Itabaiana. E, portanto, o jovem já tinha passagem pela polícia, foi denunciado por causa desta motocicleta que tinha sido tomada de assalto e a polícia ainda apreendeu a maconha e a arma que ele usou para confrontar-se com os policiais. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.